A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu senti assim, que já falhei aqui, e eu acho que é tudo que eu soube. Eu soube que eu soube. Porque eu soube. Eu soube, e eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube. Eu soube, eu soube que eu soube. Eu soube que ele disse, Jesus disse Jesus Cristo preocupa com a gente, Jesus Cristo preocupa com a gente. Jesus Cristo preocupa com a gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. que não estão mortos. Eles nos derrotam e nos derrotam. Eles nos derrotam. Nós dizemos que Jesus nos derrotou. Jesus nos derrotou. Nós nos derrotamos. Nós nos derrotamos. Nós nos derrotamos. Eles nos derrotaram. Isso é para todos nós, mas todos nós. Nós vamos no nosso coração. Nós vamos nos preocupar com a gente. Nós vamos falar sobre a nossa família. Nós somos católicos. Nós somos católicos. Nós temos uma doutrina católica. Mas os próximos dizem que a gente vai gerar o tempo, o tempo, o tempo do que a gente vai morrer. A gente vai morrer no freezer, quando a gente vai morrer. A gente vai morrer aqui, eu e ela vai ser raro, ainda não se vai gastar muito, tudo bem. A gente vai morrer no carro. A gente vai morrer no carro, no bazar, no mercado, no loja. Nós também vamos fazer isso. São os interesses para que não vocês gostam do dia. Não, não. Mas eu não vou ficar com os que a gente me lembrou. A gente que tem que ficar com malos, tem que ficar com uma mão de todo mundo, tem que fazer em público, estudantes, não precisar, não respeitar. Porque a gente tem que ir, mas eu não sei, mas mas o mundo, a sociedade, Eu falo. Que isso é bom. Por exemplo, quando a gente mora na casa, a gente mora na casa e não mora na casa, se derrubar e não a vida, morar, morar... A gente mora na casa. A gente mora na casa, mas o que a gente mora na casa, que a gente mora na casa. E então fazemos o nosso futuro. Isso é algo que os nossos amigos não conseguem. Como eles não conseguem. É muito importante. Porque ele não conseguiu. Então, o que você acreditou é que você já fez isso. E assim... Você já não conseguiu. Você já começou a fazer isso. Mas eu não sei. A Dias que você recebe seu sinal, ao brilho da vida, você pode ter um sinal de seres vivos, e você pode transformar a vida. Você também tem um sinal de novos anos. É um sinal de uma doutora, então você transforma a vida. Agora você não precisa. Ele também pode ser o sinal de muitas vidas. Isso é uma coisa. O homem percebeu que é um homem que acreditado. Isso significa ter phátia que todos os catequistas. Eles falam que o homem não recebeu um homem de Deus. Eles não recebeu um homem de Deus. Eles não tratam de ser pátios em uma mulher. Você pode falar que com o homem de Deus Eles tinham que ser mulher e eles tinham que ser gözas, e eles possam ter que ser mulher e os mandaram e eles não tinhamtido, eles pegam a medication dele que eles tinham. Eles tinham que estar preocupados com o problema de uma pessoa, eles tinham que estar preocupados com o problema deles. Até que ali eles tinham uma pessoa que estava confundida, eles tinham que sergem, eles tinham que estar em um filho de Deus, eles tinham que ter preocupados com o senhor. Eu digo, você não está falando. Eu estou falando. Deixar nossos amigos. Eles não estão fazendo isso. Eles não estão passando. Eles não estão fazendo isso. Eles estão sendo agressados. Eles não estão sendo agressados. Eles eles estão sendo agressados. Eles não estão Princess. Jesus Cristo é um sinal da minha presença e a minha morte. Amém.